E aí velho, passeou, brincou um bocado, cansou, agora fica aí um pouquinho, né, mas tá pra pai solta você de novo, né, vou deixar você solta pra uma regaça na garagem, né, na casa inteira praticamente, mas tá pra passeio de novo, né, né, pai, ela tá ficando forte no, né, Luga, cansou, cansou, o que você quer, nega, não perraça ele não, nega, deixa ele quieto aí, sai Luga, cansou, pai, saiu só cedo, não você brincar um pouquinho, né, é, gostoso, isso é gostoso, se deixar solto o dia inteiro, arrebenta a casa inteira, tem que soltar mais a noite e a tarde, sempre de manhã cedo eu passeio com ele, e a noite também dá uma passeadinha, pra ele dar uma aquecida, mas é isso aí, o cara não tá mais neguinho, né,